Fala pessoal, meu nome é Rafael Pino e esse é meu canal sobre rock E parece que infelizmente, absurdamente, realmente tiraram, esconderam o número de dislike dos vídeos Quem concorda com uma coisa dessa? Qual que é o real? A real explicação? Qual o motivo disso? Por trás disso, cara? Faz algum sentido na cabeça de vocês? Alguém vai ter a audácia de tentar dar alguma justificativa aqui nos comentários desse vídeo? Qual que é o objetivo? Qual que é o sentido de você ter ali a quantidade de likes e esconder o de deslikes, cara? Vocês estão gerando, criando uma geração mimada, uma geração mimizenta, vocês estão fortalecendo isso, cara? Qual que é o sentido? Sabe? Aos poucos eles vão controlando tudo Vão mudando uma coisinha ali, uma coisinha ali, aos poucos, você nem percebe, depois já foi tudo tomado Você não tem mais sua liberdade de opinião, você não tem liberdade pra nada, cara Qual que é o sentido de você ter só os likes e não deslikes? Você entra num vídeo ali polêmico, alguém tá dando uma opinião E você não consegue medir ali o equilíbrio, qual que tá sendo a balança da opinião popular Essa era uma das funções do deslikes Você ir assistir um vídeo polêmico e ver ali, equilibrar a quantidade de likes com deslikes Ver o que o povo tá achando, qual que é a opinião do povo Qual que é o objetivo disso, de esconder o deslikes? Cara, eu falei aqui, alguns dos meus vídeos mais vistos tinham uma quantidade absurda de deslikes Até maior que like, muito maior, alguns vídeos meus tinham uma quantidade de deslikes desproporcional Bem maior e mesmo assim eu não queria esconder nada Quem que tá querendo esconder isso? Ao mesmo tempo que eles estão dificultando a vida de alguns influenciadores Alguns criadores de conteúdo Dificultando a vida de alguns youtubers, derrubando o canal Por causa de opinião Por outro lado também estão escondendo os deslikes agora dos vídeos Pra quê? Pra quê, cara? Isso tudo, eles têm um método, eles têm um planejamento com isso tudo E você tá deixando passar batido Você tá deixando passar batido, cara O que era pra ser uma plataforma justa Uma plataforma transparente, honesta Que preza pela liberdade de opinião Tá controlando a gente cada vez mais Essa que é a verdade E eu fiquei bem chateado Eu como youtuber e criador de vídeo Eu gostava de... Eu gostava, queria que as pessoas tivessem essa liberdade De dar o seu dislike De ver como tá sendo a opinião de todo mundo E quando você esconde o número de dislikes Aos poucos você vai... Aos poucos você vai desestimulando Desanimando as pessoas de dar o dislike Será que é essa a intenção? Qual que... Qual que é a graça de você entrar num vídeo ali E você ter só o número de likes? Você não consegue... Você não consegue medir a opinião popular Você não consegue ver o que a galera... O que a galera... Tá sentindo O que a galera tá pensando É realmente preocupante Eu queria que aquilo fosse só... É... Um rumor sem sentido Mas tornou realidade E isso vai deixando a gente cada vez mais preocupado Deixa a opinião aí de vocês nos comentários Falou, abraço Então, então, olha... Ok...